Estamos de volta, e agora... Momento, hashtag eu no salada, você postou sua foto no Instagram e agora vai aparecer no nosso programa, né Rafael? É isso mesmo, vamos lá. Quem é a primeira pessoa? Um casal. Ah, o casal assistindo o programa. É o Christopher e a Carla, aqui do Curitiba assistindo a gente, olha que legal. O Salada Mista é um programa que une casais também, né Rafael? Aonde? Aí, tá unindo ele, tá aí ó. É, é verdade, tá aí assistindo, brigadão aos dois, o casal aí, né? Muito obrigado, e tem mais uma foto? Tem mais uma? Vamos lá. Quem é essa? A Cris. Cris. A Cris de Piracuara assistindo a gente, ó. Cris, um beijo pra você, Cris, obrigado por mandar sua foto, continue mandando as fotos que você tem, pode aparecer por aqui, né Rafael? É, é isso mesmo.